Meu Deus do céu, acabei de ver o trailer, não acredito, será que vai vir Ilha Nova mesmo? Ainda hoje? Ainda agora? Será que vem? Fui ver, não tava aparecendo nada pra atualizar, baixando novos arquivos, finalmente né, porque, olha, eu tava, eu tava esperando né, mas eu acho que só foi porque depois do trailer, vamos lá. Será que já veio a Ilha Nova? Peraí, não, 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 peraí, deixa eu tirar meus óculos, meus óculos, não cara, não, não, entra logo, por favor, entra, 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 cara, vamos ver, o V-Box é, não, não veio, por enquanto. Tá, Ilha Nova, ué, não tá aqui, ainda, ué, eita, não chegou, ainda, aparentemente, ué, que chato, ok, aqui está a nova tela de carregamento, Cerverador Épico, algumas skins, a Ilha Nova no fundo, tem alguns Épicos, mas cadê a V-Box? Tem alguma coisa ali embaixo, tem alguma coisa ali embaixo do ER de novo, sempre tem coisa ali, tá. Hum, e parece que, peraí, deixa eu ver, vamos checar mais uma vez, não é possível, não é possível, não veio o V-Box Épico ainda? Ai, que chatice, não veio nada até agora, peraí, a Épicos, uai, tá, basicamente eles anunciaram pra, por enquanto, não ter nada, beleza, então, beleza.